Olá a todos, bem-vindos a mais um Diálogos Empresariais. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial. E hoje nós vamos debater um tema aqui bastante interessante, que provoca aqui, talvez arrepios em todos nós, que é a atuação do Poder Legislativo durante essa pandemia. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Pedro Duarte, nosso colega, inclusive participante da nossa Comissão de Direito Empresarial, advogado, assessor parlamentar, e está finalizando uma pós-graduação em gestão pública pelo INSPER de São Paulo. Pedro, obrigado por topar participar conosco dessa conversa. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Legal. 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 Bom, Pedro, para dar início aqui à nossa conversa, acho que tem um ponto que é comum a todos nós, que nunca se viu o Poder Legislativo trabalhar tanto na produção de leis que visam. E aí eu até, tendo a acreditar que existe um intuito nobre nisso, por mais que o resultado não seja tão nobre assim, mas o intuito é nobre pelo menos, de se tentar combater e mitigar os efeitos de toda essa pandemia, que até o momento a gente está com um pouquinho de dificuldade de saber quando termina e até onde vão esses efeitos. Especialmente na descompressão, no pós-pandemia, a gente ainda não está muito com essa noção. E aí eu acho que esse debate do impacto regulatório, ele voltou à tona, especialmente porque a Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica, é oriunda da medida provisória 881, foi aprovado. Existe lá a previsão do impacto regulatório, mas o impacto regulatório, a estudo de impacto regulatório, mas o estudo de impacto regulatório que está previsto lá é o estudo de impacto regulatório nas agências reguladoras, nos reguladores de mercado que tem que fazer. E a gente tem muita dificuldade de pensar num estudo de impacto regulatório em nível do poder legislativo mesmo. E a falta desse estudo de impacto regulatório está começando a cobrar o seu preço agora diante de tudo o que está acontecendo. Então, eu queria que você falasse para a gente primeiro como é esse processo de entendimento do impacto que uma lei vai produzir. Isso é estudado dentro dos órgãos legislativos? Não é estudado? Como é que funciona isso? Não é estudado dentro dos órgãos legislativos? 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 Obrigado. 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 Legal. O que eu acho que é interessante nisso que você colocou, e aí o que a gente está chamando aqui de estudo de impacto regulatório, na verdade, nada mais é do que a retomada de uma lógica consequencialista de tudo que se faz. a forma de agir, para além da garantia de direitos, eu tenho que ter, pelo menos, mensurar as consequências daquele ato, porque ele vai produzir efeito. E a gente não pode imaginar que eu tenha uma lei que é passada simplesmente para agradar e não para funcionar. A lei tem que funcionar para o nosso sistema dar certo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Estado nessa questão da intervenção na economia. A gente tem observado, esse debate voltou para a pauta, nós temos uma norma, uma lógica constitucional, lá no artigo 170 e em diante, de um Estado que não é um Estado interventor a princípio, é um Estado que regulamenta, é um Estado que fiscaliza, é um Estado que fomenta, é um Estado até que normatiza. Mas, a princípio, ele não é um interventor, até porque a própria Constituição, lá no 174, fala do Estado enquanto indicador para a atividade privada, empresarial privada, para a atividade econômica privada. Como que você enxerga esse momento de intervenção tão forte do Estado? Você acha que isso é uma onda passageira ou você acha que isso vai ser uma nova diretriz de atuação? Então, você acha que isso vai ser uma nova diretriz de atuação? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto